Música 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 Ai amiga, esse cabelo é secado Por que que teu cabelo é secado? Por que que teu cabelo é secado? Tô bonito, não tô filó Música Ai você tá lindo Matosão Então, é que a Jaguaribara abriu um spa e as meninas estão lá Trabalhando com ela Me livre, eu que não gasto um centavo Nesse talão vai florar, da última vez Quase quebraram meu espinhaço Com uma massagem diabólica Me livre, não Filó, mas as meninas agora estão trabalhando direitinho Se aperfeiçoaram, fizeram vários cursos Vale, pois eu fiquei sabendo Que você não tinha dinheiro nem pra pagar aluguel E tá aí bonito desse jeito Me do, é porque elas agora estão fazendo atendimento de graça Ai, pois eu vou fazer minha zinha agora Ai amiga, pois me espera que eu vou aproveitar Pra fazer uma escova no meu cabelo E tentar tirar o meu bolso Que hoje tá gritando Boa sorte, viu? Eu é que não piso nesse salão Pois bora, amigão Amiga, deixa ela ir, vai Não Ai amiga, olha como eu tô linda menino Essa escova foi um luxo Mudou até a cor do meu cabelo, tá tão hidratado E olha, minhas unhas ficaram perfeitas Menina, isso presta mesmo? Tu é cega, é mulher Não tá vendo não como eu tô linda? Absoluta Minha alfinha nem pagando ficaria tão maravilhosas assim Olha, ó Verdade Pois eu vou lá nesse salão Quero ver de perto que presepada é esta Pois vai amiga Aproveita e faz alguma coisa pra mudar essa cara feia Ora, ora, isso não é inimiga da moda Eu vim aqui ver de perto que presepada é esta que você está fazendo aqui nesse spa Querida, aqui não tem presepada nenhuma e sim pessoas trabalhando Coisa que você deveria fazer, né? Dona Chiquinha, como é que você teve coragem de vir aqui pra esse spa? Eu nunca fui tão bem atendida em toda minha vida Mulher, você devia fazer alguma coisa Quer fazer as unhas? Você pode fazer o cabelo, colocar cílios Fazemos até design de sobrancelhas Ah, vou ficar aqui só observando mesmo Querida, aproveite que hoje é tudo free Amanhã eu vou cobrar os preços normais Meus cabelos estão lindos e cheirosos Depois eu vou querer fazer um procedimento Eu só não quero é que esta loura, meu zebul, toque suas mãos em mim Querida, eu sou a dona, aqui eu só mando Se você quiser fazer qualquer procedimento tem que ser com as minhas duas funcionárias Ótimo Então eu vou querer fazer o design de sobrancelhas Pois sente aqui que eu vou fazer a sua Mulher, essa parte do curso eu não terminei tanto não Pois faz só até a parte que tu aprendeu, vamos Pronto, terminei Meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Olha, você pode tirar isso da minha sobrancelha agora Mulher, essa vai sair daqui a uns dois dias Dois dias? Eu vou dar parte deste salão agora na delegacia Mulher, pois tu vai, porque pobre ganha as coisas de graça e ainda quer se desfazer De graça não, isso aqui é uma desgraça Vai, pois eu gostei Mulher, deixa de ser falsa ou só mentirosa? Isso é uma desgraça, isso é uma merda Eu vou dar parte da delegacia, isso é uma merda Olha aqui, olha aqui Eu fui lá no spa, fuleiragem que vocês disseram E olha aqui o que elas fizeram comigo Amiga, lava com água e sabão que saiba Ela eu vou dar parte dela na delegacia Mulher, mas antes de tu ir para a delegacia Caraca, vai tirar isso do roxo que vai assombrar o delegado Ai, daqui que eu vou dar parte dela agora Ai Erros errados de gravação O que você deveria fazer, né? Dona Chiquinha, você teve coragem de vir fazer aqui nesse spa? Não, eu falei errado Dona Chiquinha, como é que você teve coragem de vir fazer aqui nesse spa? Eu nunca fui tão bem atendida em toda minha vida Eu acho que o Italo errou de novo Errei de novo Faz só essa falada e pega Você pode fazer o cabelo Deixa essa parte que eu estou enganchando Veja Mulher, essa parte do curso eu não terminei Tu tem que baixar para falar Cuxichada É, coxichada Mas não, coxichada Pronto, terminei E aí E aí ,, ,, Wale? Seu bom você está aí E 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 aí Legenda por Sônia Ruberti